Bom, graças e paz a todos, seja bem-vindo ao canal do professor pastor Rafael Rocha. Nesse vídeo de hoje, na live de hoje, estaremos fazendo aqui no nosso canal, é um canal profundamente acadêmico, tá? Talvez não seja um canal grande dentro do ponto de vista da perspectiva dos inscritos, mas é um canal que é grandíssimo dentro da perspectiva de conteúdo, tá? Eu tenho quase 200 vídeos publicados aqui e se você analisar vídeo por vídeo, você irá ver a alta qualidade de informação, de conteúdo, de academicismo em nosso canal. E a gente tem trazido aí professores, expoentes, luminares da linguística, do hebraico, do grego, da teologia, de todas as partes do mundo, como esteve da, é, praticamente da Oceania, próximo lá, praticamente na Austrália, né? O professor Sérgio Monteiro, deu um show de academicismo, outros professores dos Estados Unidos, professores de todas as partes do país, e hoje não será diferente. Estarei aqui apresentando dois grandes hebraístas, professor Samuel Monteiro e professor Fábio Sabino, que estarão debatendo hoje sobre Isaías, capítulo 7, versículo 14, se de fato trata-se de virgem nesse texto. E o debate que ambos irão fazer será um debate de mais alto academicismo, respeitando todas as normas cultas da, da academia, e obviamente estarão aí com uma vasta fonte bibliográfica, um poder polido de argumentação. Quero dizer que eles manterão, é, um estado de equilíbrio emocional, psicológico, não haverá um debate, dentro de uma perspectiva de adiome, ataque pessoal, será um debate no nível das ideias. É aquele, eu discordo com elegância, beleza? Então, nesse momento, vou estar colocando agora, é, os nossos amigos em sala, para que a gente possa, de fato, é, apresentá-los. Está aqui os professores que já estão entrando em sala. Estarei aqui, é, colocando aqui, o professor Samuel Monteiro, para fazer já a sua apresentação. Apresente-se aos nossos internautas, ao nosso público que está assistindo, sua formação, a cidade que você mora, é, o campo de atuação que você tem como professor, apresente-se, professor Samuel Monteiro. Bom, pessoal, boa noite, né, porque não me conhece aí, eu sou Samuel Monteiro, né, pessoal me conhece aí mais como Hebraico Pro, né, que na verdade é o nome do canal, né, meio que acabou pegando aí como um nono, né. Mas, igual, né, já me apresentei já na outra live lá, né, mas eu me converti, né, em 1998, né, eu tinha 18 anos, né, foi a partir daí que eu comecei a estudar a Bíblia mais a sério, né, apesar que eu já li a Bíblia desde os 14 anos, né, por causa disso mesmo que eu me converti, né, nesses quatro anos lendo a Bíblia aí, eu acabei decidindo sair da Igreja Católica, né. E com 21 anos eu já comecei já a estudar, né, as Bíblias originais, né, as línguas originais da Bíblia, né, hebraico, aramaico e grego, né, mas eu acabei me dedicando mais aí nesses anos ao hebraico, né, então eu não digo que eu eu digo que eu tenho mais de 20 anos de hebraico, mas eu não digo que eu tenho mais de 20 anos de grego, né, nem de aramaico, né, mas sei, sei hebraico, sei aramaico, né, se precisar fazer uma exegese, estamos aí, né. Eu era professor de inglês também, né, e hoje em dia dou aula de hebraico também, né, pessoal que quiser fazer aí comigo. E hoje eu vou mostrar que armar, né, essa palavra armar, ela pode significar, né, tanto virgem, né, quanto mulher jovem, né, e paternos, né, como Mateus traduz, né, é a melhor opção de tradução para essa palavra aí. Beleza. Agora, vamos apresentar aqui o professor Fábio Sabino, fique à vontade, apresente-se, pode falar ao público, aos nossos inscritos, o que é que você vai defender nessa noite, o caminho que você vai treinar, fique à vontade. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, uma excelente noite para todos vocês, ao Samuel, ao professor, por ter feito o convite, o Samuel ter atendido ao pedido também, e a todos os demais. Bom, gente, eu vou trabalhar dentro de uma metodologia, que é a minha especialização, que é a exegese, sou escritor na área, sou estudante da área, produzo conteúdo nessa área também, e dentro da crítica textual, eu vou trabalhar com a evidência interna e com a evidência externa. Eu vou colocar aqui dentro de uma probabilidade que o vocábulo, caso adequado, esteja alma, ou alma, no texto, vou colocar a condição que alma não traz a conotação específica de virgem, tá? O vocábulo específico para virgem, específico petulhar, em hebraico. Então, a minha defesa será esse que em Isaías 7, 14, alma não significa virgem, e sim jovem. Caso quisesse falar de virgem, o vocábulo preciso em hebraico seria betular. Com certeza, eu vou trabalhar também com o vocábulo que está inserido pela septuaginta lá em Isaías, que é paternos. Paternos, sim, significa virgem. Só que existe um probleminha em algumas recensões, como Áquila, Simanco e Teodócio, colocaram Neanes, porque não poderia ser, já que outros concordaram com isso. Então, a minha, todo o meu trabalho será construído em cima dessa questão, e já vou pedir a gentileza, professor Rafael, quando eu estiver falando, fechar o microfone, só para não atrapalhar a minha fala, tá bom? Muito obrigado. Bom, beleza, pessoal, estão aí os dois, e eu gostaria que, na verdade, todos pudessem já poder discorrer sobre o assunto. Estarei apresentando aí o professor Samuel Monteiro, que estará iniciando essa questão. Estou cronometrando aqui, tá, pessoal? E nesse modelo de cronometração, são cinco minutos para cada um, obviamente, são cinco minutos, digamos assim, cinco minutos para o professor Samuel Monteiro desenvolver aí, ou cinco, dez minutos aí, ou vou voltar para cinco minutos, só para a gente ter o controle. E, obviamente, darei cinco minutos de resposta para o professor Fábio Sabino. Se ele achar necessidade estender um pouco mais entre dez minutos, obviamente ele desenvolverá entre dez minutos, e eu estaria também passando dez minutos para o Samuel Monteiro, né, para que, de fato, todos possam ter o tempo exato, cronometrado, numa forma presidencial de debate, tá, pessoal? Eu queria pedir para todos vocês que estão aí, é, inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para receber notificações de possíveis e eventuais vídeos novos, outras lives, outros debates, que a gente irá fazer no nosso canal, deixe seu comentário e, pelo amor de Deus, faça o comentário digno, tá pensando que eu vou, eu vou escolher os melhores comentários aqui no chat para poder colocar, após o término do debate, os internautas podem estar repletos de dúvidas e aí eu estarei passando para os professores fazer a respostas do chat, mas só no final do debate, enquanto isso, não estarei colocando comentário nenhum em tela e eles terão tempo para discorrer entre si. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, colocando aqui o professor Samuel Monteiro, que vai expor porque ele acredita que Isaías 714 realmente se trata de bicho. Cinco minutos, fique à vontade. Não entendi, pastor, o que você quer, que é? Não entendi. Que você exponha, né, que você exponha o que você vai defender agora, chegou o momento. Tá. Bom, você aqui já tinha feito isso? Bom, eu vou mostrar que a palavra má, né, ela pode significar, sim, né, tanto moça jovem quanto virgem, né, e ela é a melhor tradução, né, que Mateus poderia ter escolhido, né, para a palavra partenos. Quantos minutos eu tenho? Quantos minutos eu tenho, pastor? Você tem quatro minutos. Quatro minutos? Tá, era cinco, né? A palavra partenos, né, se você pegar, por exemplo, por que que Mateus escolheu essa palavra, né? Se você pegar, por exemplo, lá em Gênesis 24, 43, na Septuaginta, né, você vai ver lá a palavra armá sendo traduzida como partenos, né, as palavras, né, elas têm, né, um campo semântico, né, e muitas vezes esses campos, esse campo semântico, ele não bate de idioma para idioma, né, então, por exemplo, se você pegar a palavra manga, né, na língua portuguesa, né, ela tem um campo semântico mais amplo, né, do que a palavra manga no inglês, né, por exemplo, a palavra manga, em português, pode tanto significar uma fruta, né, quanto uma manga, né, de camisa, né, de camiseta, né, então, por exemplo, se eu falar, né, o caroto comeu uma fruta, né, eu não posso traduzir para inglês como the boy ate a sleeve, né, porque sleeve, na língua inglesa, né, ele significa só a manga da camisa e não a fruta, né, então, eu não posso utilizar essa palavra para isso, né, no caso da palavra armá, né, e partenos, essa palavra é a melhor palavra porque o campo semântico é o mesmo, ou seja, o que que significa armá? Significa moça virgem, tá, se você pegar o paternos, partenos, né, significa, é, peraí, meio que me perdi, o que que significa armá? Armá significa moça nova, tá, armá significa moça nova, né, e partenos, partenos também significa moça nova, tá, armá significa virgem, né, e o partenos, partenos também significa virgem, né, então o campo semântico, né, ele é praticamente igual, né, ou muito parecido, tá, então é exatamente por isso, né, e, né, se a carta lá de Aristéias, né, ela, porque ela é muito cheia de fábula, né, mas se o fato lá de que foram setenta e dois mesmos sábios judeus que traduziram, né, eles escolheram a palavra partenos, né, lá em Gênesis vinte e quatro, quarenta e três, para traduzir armá, porque era a melhor palavra, né, e também Mateus, quando ele vai traduzir, inclusive, né, todo mundo sabe, né, o evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus, né, então ele também traduz, né, aná como partenos, porque era a palavra que esses judeus estavam acostumados a ler na versão grega da Torá. Tem mais tempo, hein, né? Tem. Tem? Quanto tempo tem? É um minuto. Um minuto? É, cinco minutos é coisa pra caramba, né? E isso aí também a gente pode ver, né, por, em várias outras passagens, né, não existe armá escrito na Bíblia, né, onde essa palavra se refira à mulher casada, né, não tem nenhuma passagem que se refira a isso, né? Então, todo o contexto, tá, da Bíblia inteira, né, mostra, sim, que armá, ele pode significar virgem, né, e é também os próprios dicionários, né? Beleza, beleza. Encerrou aqui o tempo do Samuel Monteiro. Eu só quero deixar bem claro aqui o seguinte, pessoal, não se preocupe com o tempo, só se preocupe quando eu dizer encerrou, 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 porque aí vocês ficam preocupados em desenvolver o argumento, desenvolver a ideia e com o tempo ao mesmo tempo. Cadê? Tá no tempo? Não tem tempo e tal, não se preocupe com isso. Desenvolva a argumentação e vamos desenvolver. Agora, vou passar aqui para o professor Fábio Sabino. Vamos lá, pessoal. Fique à vontade. Tempo na tela. Ok. Obrigado, professor. É dentro da minha didática que eu precisarei, eu vou precisar fazer algumas perguntas para o Samuel e espero que ele seja resumido para não perder os minutos da minha fala. Samuel, na live anterior, é, professor, eu só não corto a minha fala, senão vai me atrapalhar. Agora é a minha fala, tá? Se não, até o senhor vai me atrapalhar. Então, Samuel, na live anterior, você falou que Hifka Beresin, ela diz no seu dicionário, por ser judia, que Alma significa três questões e você colocou até como uma probabilidade de virgem. É, você pode mostrar para nós qual o vocábulo específico que Hifka Beresin coloca? Ela coloca Alma como virgem, que você está afirmando aí que Alma significa virgem, ou Betula. Você pode mostrar para nós a página, por favor? Posso responder? Sim, é para você responder. Quer que eu mostre na tela? Melhor. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Se você quiser, eu compartilho aqui. Não, peraí. Não, peraí. Tá compartilhado aí? Vocês estão vendo? Pessoal, Rafael, não esquece de compartilhar, tá? Na última live lá, o senhor esqueceu de compartilhar no esboço, viu? Pronto, tá na tela. Então, tá aqui, ó. Alma... Aonde tá escrito virgem aqui, professor? Aonde tá escrito virgem? É. Ó, eu quero falar com alguém que saiba a língua portuguesa, né? Virgem tá escrito aqui, ó. Tá vendo? Donzela, né? Então, quem nasceu no Brasil e fala português, sabe que donzela é sinônimo de virgem. Ou será que eu vou ter que abrir o dicionário e mostrar aqui também? Ok, não, é só pra você mostrar, não é pra acontecer. Agora me abre na página 62, por favor. Não, página 72, eu não tirei foto. 62, não? Então eu te mostro, então. Obrigado, viu? Ah, mostra aí. Obrigado. Ok. Compartilha a minha tela agora, por favor. Descompartilha a tela dele, professor Rafael. Professor Rafael, descompartilha. Isso. Agora vamos ver, gente. A judia, dizendo, ele falou que donzela é virgem. Ok. Eu vou pegar aqui agora a expressão. Por que que então o Rifka Beres colocou que Betulá é virgem? se o Rifka Beres, senhores, quisesse dizer que alma, que donzela, significasse virgem, por que que a judia não colocou então? Não, senhores. Ela é bem específica, Rifka Beres, na página 62 do seu dicionário, quando quer tratar de virgem, não é alma, é Betulá. Isso é o que o Rifka Beres está dizendo, tá? E aí sim, alma, jovem moça, donzela, almote, juventude, vigor, juvenil, alamote. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí, gente, tá me atrapalhando, por favor. Fecha o microfone, por gentileza. Não me atrapalhe, tá? Obrigado. Então, o que que acontece, gente? O dicionário que ele está dizendo... Ah, mas... Aí ele na outra live colocou assim... Por favor, professor, coloque o vídeo aí pra mim, por gentileza. O vídeo que tem por título Dicionário Rifka, por favor. É, o meu computador aqui bugou. Não vai ter como eu passar, não sei se você compartilhe pelo seu aí. Eu vou tentar pelo meu aqui, então. Deixa eu ver. Tá aqui. Vê se vai sair o áudio aí pra mim, por gentileza. Compartilha aí pra mim, por favor. Compartilhou aí? Compartilhou aí, professor? Tá compartilhado, professor? Tá, você tá vendo aí, ó. Tá tudo aí. Não, não. Eu só quero saber se tá compartilhado, porque eu não vejo, né? Vê se tá saindo o áudio. Tá saindo o áudio do vídeo? Não. O áudio? Não? Então não tem como eu compartilhar. Não tem problema não. Bom, enfim. Pode descompartilhar aí pra mim, por favor, que eu vou te parar de compartilhar. Isso. Então, o que que acontece? Fecha o microfone aí, gente. Tem um microfone com interferência aí. Tá me atrapalhando. Então, o que que acontece? O professor Samuel colocou na outra live que Alma, Alma significava moça virgem, donzela virgem. Sofre novamente. Se Rífka Verzi queria falar que Alma era virgem, então, por que ela não escreveu isso no dicionário dela? A palavra virgem ela conhecia? A Rífka conhecia. E ela trouxe. Qual é a palavra que significa virgem? Para a judia Rífka Verzi? Betular. Então, dizer o que a judia não está dizendo, aí cada um tira suas devidas conclusões. Muito obrigado, professor. Seu microfone está fechado. Nesse momento, agora, nós estaremos dando aqui cinco minutos para o professor Samuel Monteiro fazer aí a sua réplica. Deixa eu compartilhar a minha tela, então, aqui. Eu não achei que eu ia precisar chegar a fazer isso, né, mais. Só compartilha a sua tela aí, tá, professor? Tá. Aí, vamos lá. Eu não achei que eu ia precisar mostrar o dicionário de língua portuguesa aqui, né, porque a gente está falando com pessoas que, né, supostamente sabem hebraico e grego, né, então você pensa, bom, se nasceu no Brasil, sabe língua portuguesa, né, então não vou precisar mostrar o dicionário de língua portuguesa. Então, se a gente olhar qualquer dicionário de língua portuguesa, né, está escrito lá, donzelo. O que isso significa? Mulher virgem e solteira, né? Então, por que eu citei o dicionário da Rífka Berezin? Porque, se eu citar dicionários cristãos, né, vão dizer que aí eu estou sendo tendencioso, porque daí os cristãos colocaram virgem lá, mas não é virgem, né? Aí fica a Berezin, ela é uma judia, né? Então, ela não vai ter um viés cristão na hora que ela for montar o dicionário dela. Então, se ela pegou e colocou no dicionário dela, né, que Aumar significa moça jovem, né, e também significa donzela, né, é porque Aumar pode significar donzela, né? E quem nasceu no Brasil sabe que donzela é virgem, igual o próprio dicionário está falando aí, né, desnecessário, mas tudo bem, né? Significa mulher virgem e solteira, né? Aí, quando ela vai lá e coloca no Betulá, ela coloca virgem, né? Tudo bem, entendeu? Betulá também significa virgem. Se ela quisesse, ela poderia ter colocado lá no Betulá donzela, é a mesma coisa, tá? Ou então, ela poderia ter colocado no Betulá virgem, vírgula, donzela, tá? Que é isso, por exemplo, que a gente encontra no dicionário de Luiz Alonso Schuchel, né? Você pegar lá, Betulá vai ter tanto virgem quanto donzela, né, abaixo do significado, né? Por quê? Porque são palavras sinônimos, né? Para quem não sabe o que é um sinônimo, né? É a mesma coisa que seis e meia dúzia, né? Então, tanto faz, tá? Então, lá no Arma, né, você pode tanto colocar virgem como donzela, no Betulá você pode colocar donzela e virgem, né? E é isso, né? Bom, professor Tomás, você já tem tempo de fala. Se não quiser, se quiser encerrar o tempo de fala, a gente vai estar passando aqui, né? Ainda tem aí um minuto e meio de fala. Quer falar mais alguma coisa? Pode encerrar. Já não temos o que falar, né? Beleza. Então, vou passar aqui para o professor Fábio. Certo. Vamos lá. Vou colocar aqui. Cinco minutos para o professor Fábio Sabino. Obrigado, pessoal. Só peço a gentileza de fechar o microfone que está um chiado aqui para mim. Está me incomodando isso. Vamos lá, gente. Se eu, se tudo em português eu estou recebendo um chiado aqui. Tem como fechar o microfone aí, professor? É do Samuel. Microfone do Samuel. Fechado, por favor. É. Silencial. Vou silenciar o dele aqui. Isso. Obrigado. Obrigado. Gente, se eu precisasse de toda a definição do português, qual a razão de estudar hebraico, então? Então, não precisamos estudar hebraico. Estudamos apenas o português. Ou seja, vamos lá, então, gente. É o seguinte. Donzela é virgem. Vou fazer uma outra pergunta para o professor Samuel. Samuel é o seguinte. Nós temos a expressão Halmah em Isaías 7, 14. Um artigo ainda. Um artigo ainda. Você pode me provar quantas vezes esse vocábulo foi atestado e com qual conotação eles vieram se você está afirmando que Halmah é virgem. Ok. Então, se é virgem, Halmah com artigo na mesma estrutura gramatical que está em Isaías 7, 14. Nas outras passagens que atestam esse vocábulo tem a mesma conotação? Me responda, por favor. Não são todas as passagens que têm essa conotação, mas você pode ver isso muito claramente em Gênesis. 24, 43, né? Não, não tenho certeza se é o Gênesis 24, 43, né? Mas no capítulo capítulo 24 de Gênesis, né? A gente pode ver lá o Halmah como um sinônimo de Betulá, né? A Rebeca, ela é chamada, né? Lá nesse capítulo, né? Às vezes de Halmah e às vezes de Betulá, né? de forma intercambiável. Ok, obrigado. Bom, professor, compartilhei que agora vamos trabalhar com Gênesis 24. Só fecha o microfone, Samuel, que está achando para mim. Gente, o que acontece? A palavra Halmah com artigo A palavra Halmah com artigo ela é atestada apenas e unicamente por três vezes. Apenas três. Isaías 7, 14, Gênesis 24, 43 e Êxodo 2, 8. Êxodo 2, 8 vai tratar de Miriam, irmã de Moisés. Aí eu pergunto, já que o Samuel está defendendo que Halmah é virgem, que donzela significa virgem, eu quero saber quem me prova que Miriam, que Moisés era pequenininho. Foi Miriam quem foi até a filha de Faraó resgatar Moisés para a sua mãe. Eu quero saber quem me prova e olha que o termo que está sendo aplicado para Miriam, irmã de Moisés é Halmah. Aí eu pergunto, Miriam era virgem? No caso de Rebeca, eu vou explicar isso, existe uma confusão porque o servo de Abraão, Abraão pede para que o seu servo vá encontrar uma esposa para o seu filho Isaac. Aí ele faz, como se fosse um voto com Deus, ele começa a orar e agora? Como que eu vou fazer? Olha o que vai acontecer, senhores. Compartilha para mim meus boas, professor Rafael. E quando tiver compartilhado o senhor me avisa aí por gentileza, tá bom? Tá compartilhado o meu esboço? Só me avisa aí, professor, que eu não estou te ouvindo. Professor Rafael, meu esboço tá compartilhado? Bom, eu vou aqui, gente, se não tiver compartilhado depois vocês avisem aí. O vocábulo ramar, obrigado. O vocábulo ramar com artigo, é que da outra vez eu estava lendo e não estava compartilhado o meu esboço, por isso que agora eu estou insistindo, tá? O vocábulo ramar com artigo. Em Isaías 714, vocábulo é baixo, o ramar está com artigo e alguns informam que esse vocábulo trata da tradução de a virgem. Mas será que em outras passagens isso será regra? De acordo com Luíde Correle e Walter Balgartner, os maiores lescógrafos, a palavra alma, sem o artigo agora, significa menina, casada e jovem. O problema com a palavra ralma com artigo é que foi atestado em todo o Antigo Testamento apenas três vezes, que é Gênesis 24, 43, Êxodo 2, 8 e Isaías 7, 14. Vamos para o caso de Gênesis, vamos lá. Gênesis 4, 43 diz assim, e eis que estou junto à fonte de água, seja pois, presta atenção, que a donzela que sair para tirar água e a qual eu disser, ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro. Nós temos a palavra ralma, nós temos a palavra repartenós, a septuagem está traduzindo como virgem. Será que então ralma aqui significa virgem? Vamos entender o contexto. O que se tem aqui no versículo 43 é o relato do que aconteceu no poço. Aqui tem a recontagem do servo que se aproxima muito da versão original do narrador. Nesse versículo da septuaginta aqui de Gênesis 24, 43, a septuaginta alongou a oração, coisa que não está no hebraico. O que que ela alongou? A parte que está em verde. Eis que estou junto à fonte de água aqui, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Isso aqui não está no texto hebraico. Mas por que ele fez isso aqui, pessoal? Justamente para harmonizar com o versículo 13 e 14 de Gênesis, capítulo 24, que diz ao versículo 13, 14, que antecede o versículo 43, senhores. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Deixa eu fazer uma pergunta. Os filhos dos varões saem para tirar água. Rebeca também pertence a uma dessas que saem para tirar água. As filhas dos homens. Eu pergunto, como que o servo de Abraão soube que todas as filhas dos homens de Haram eram virgens? De que forma? Bom, continuo. Vamos lá? Os targos... O que diz os targomistas? Peraí, professor. Então, você tem o hebraico, Halma. Vou provar que Halma aqui não é virgem, tá? O problema está com quem? A septuaginta. O que os maiores targomistas do Torá fizeram? Onquilos e Jonathan. Vamos lá? Eles colocaram o quê? Colocaram virgem? Não. Colocaram garota. E Jonathan colocou o quê? Colocou jovem. O vocábulo... Segundo os lesticólogos significa garota, menina. Isso segundo o aramaico palestínico e o síriaco. E o caso de Jonathan, outro targomista? O vocábulo... O vocábulo... Revi, segundo os lesticólogos significa jovem. Isso segundo o aramaico judaico galileu. Aramaico judaico dos targos, no caso palestino. E por fim o aramaico babilônico judaico. Então nenhum dos targomistas entenderam que nesse contexto aqui significa virgem. Gênesis 23, 43. Apenas a septuaginta. Tá? O texto hebraico não entendeu e os targomistas também não. Continuo. A problemática. O problema foi que a septuaginta inseriu a palavra partenos para o vocábulo ra-na-ar também. Que ra-na-ar também é e agora. Significa donzela. Então ra-na-ar, toda vez que aparecer ra-na-ar, que no português é donzela, é virgem. Nós vou provar. Isso aqui vai ter problema hoje, tá? Olha Gênesis 2, 13 e 14, diz assim. Eis que estou, filha dos valões da cidade, saio para tirar água. Seja pois, preste atenção. Seja pois que a donzela vão colocar virgem. Só que virgem, como que ele conseguiu entender que as filhas dos homens daquela cidade, todas que saíam, eram virgens. Esse é o contexto, tá? A quem eu disser, abaixe agora o teu cântaro para que eu bebe, ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste a teu cérebro Isaac. E que eu conheça nisso, que fizeste beneficência, meu senhor. Eu vou, já vou resumindo aqui. A questão é que o texto hebraico não diz que as filhas dos homens eram virgens. Vai dizer? Não. O binote, a chinei, anchei. Só que está aqui no português. Está dizendo aí que as filhas dos homens eram virgens? E Rebeca está incluída nas filhas desses homens. O problema está na construção da septuaginta, que afirmou que as filhas dos que habitavam na cidade eram virgens. Eu queria saber como que o servo de Abraão soube que todas as garotas que saíam para buscar água naquele poço, todas eram virgens. E isso com base na seguinte expressão. E será que a virja quem o disser? Ele não está dizendo, será virgem? Aquela que eu acreditar que é virgem, ela será virgem. Não. E será que a virja quem o disser? Ele generalizou que todas essas filhas dos homens eram virgens. Mas como que ele descobriu? Ele transou com cada uma delas para saber que agora não eram mais virgens? Isso não existe, né, senhores? Mas como o servo sabia que todas as filhas dos homens eram virgens? Logo, se todas eram virgens, por qual razão fez uso da palavra virgem se todas eram? Não haveria necessidade. Então não colocasse a expressão filhas dos homens, colocasse as virgens. Então não colocasse tigateres. Era simples, só colocar paternoi. Acabou. Mas não, ele colocou o quê? Rai de tigateres. Tom oicum tom. Eita! O negócio aqui vai azedar. Continua. Veja que os tradutores da Septuaginta se equivocaram, pois inseriram o vocábulo partenos, enquanto o texto hebraico inseriu ranaar. Pelo visto, os tradutores da Septuaginta não fizeram questão de distinguir o uso do vocábulo partenos, que significa virgem, pois a narrativa de Gênes 24 traduziu tanto ranaara, donzela, como ralma, para repartenos. Entretanto, os targomistas, não entenderam que Gênesis 24, 14, se tratava de uma virgem. Também não. Que a moça. Está aqui o vocábulo. Aqui, donzela é virgem? Não. Aqui no conceito targomista, não. Só pegar o vocábulo e ver. Dentro do estado dicionário dos targomistas que eu coloquei, não. O vocábulo aqui de Onkel, segundo o Leschkov, significa garota, menina. Isso, segundo o aramaico palestino, só procurar e pesquisar. Está aqui. Como sabe? Vamos lá. O problema dessa narrativa é tentar descobrir como o servo de Abraão sabia que qualquer mulher que fosse até a fonte e lhe desce água seria uma virgem. Toda a história é construída pelo versículo 16. Agora vem a explicação. Os tradutores erraram. Por que erraram? Porque é aqui que vai entrar o conceito que quer colocar. Olha lá. E a donzela 2416 aí, ó. Verra na ara. Aqui é virgem, não. Senão ela viria na cidade colocar betulá. Só que a septuaginta fez o quê? Generalizou. No vocábulo que é verra na ara colocou partenosa. E onde realmente tinha que colocar partenosa? Ela colocou, tá certo? A bagunça está com a septuaginta que ela não distinguiu. Saiu colocando partenosa para tudo. Desrespeitando o contexto. Calma que eu vou chegar quando chegar com a aqui lá cima que tem o dócio. Bom, o que chama atenção no versículo 16 é que os escritores do texto hebraico não colocaram a palavra alma nem para donzela. Por que então não colocou aqui então? Já que a septuaginta colocou partenosa aqui, por que não colocou halma aqui no versículo 16? Já que essa é a defesa do Samuel. Que a palavra halma significa virgem que é a tradução de partenosa. Então deveria ter colocado aqui e o texto hebraico não colocar. Bom, o que chama atenção no versículo 16 é que os escritores do texto hebraico não colocaram a palavra alma nem para donzela e muito menos para virgem. Fizeram o uso do vocábulo nará para donzela e betulá para virgem. Aqui se tem a tradução mais provável dessa narrativa. Pois os tradutores utilizaram o vocábulo betulá para virgem devido à expressão agora por que colocaram virgem aqui? Por que? Que é o vocábulo correto. Porque vem a expressão não tinha tido relação com nenhum homem. E a donzela era uma informosa vista, vírgula. Virgem. Por que ela era virgem? A quem varão não havia conhecido. Eu fui mesmo ter tido relação. Isso está de forma corretíssima só que a septuaginta está equivocado. Agora eu pergunto como que o servo de Abraão sabia que Rebeca o qual ele nunca conheceu ela era ele sabia que Rebeca nunca tinha tido contato sexual. De que forma é isso? Alguém pode me explicar? O Samuel vai explicar. Aqui se tem a tradução mais provável dessa narrativa pois os tradutores utilizaram o vocábulo betular para virgem devido a expressão não tinha tido relação com homem nenhum. Entretanto a septuaginta foi bem radical em sua tradução pois de forma equivocada traduziu o vocábulo para ter nós para ranará e para endossar qual a probabilidade da melhor tradução a ser aplicada para se constatar no estágio de óculos o alá o que eles fizeram com esse texto? Ah eles colocaram o vocábulo virgem colocaram mas para qual vocábulo professor? Betuleta os dois e Jonathan também mas não é para colocar Halma deveria o estargumista fazer isso mas não os maiores estargumistas do antigo testamento não entenderam que Halma aqui dentro do contexto se aplicava para virgem e caso eles quisessem teriam utilizado o vocábulo hebraico para isso mas não eles usaram o vocábulo preciso que é betulah justamente para virgem aqui tanto o Onkelis como o Jonathan relataram o vocábulo betultah que significa virgem conforme o aramaico palestínico cirico e o aramaico imperial resumo em Gênesis 416 Rebeca é chamada de betulah e essa definição é explícita pela afirmação ninguém a conheceu no versículo 43 Rebeca é chamada de Halma o qual a cifra a gente a traduziu para a parte nossa entendendo que Halma significava virgem mas isso pelo contexto não pela palavra em si e para finalizar onde o cego de Abraão soube que Rebeca não tinha tido com relação com nenhuma essa é a pergunta que eu faço para você Samuel lógico que se trata de um anacronismo pois não tinha como o cego de Abraão saber que Rebeca era virgem e além do mais para saber que uma garota era virgem era só tendo relações sexuais com ela muito obrigado o professor Rafael o senhor colocou a questão de educação é live o senhor colocou a questão de educação então espero que o Samuel não desdém da minha fala quando ele fica se debaixando e rezando por gentileza tá bom? até agora não fui mais educado peraí peraí vamos lá vamos lá calma aí que eu vou eu vou falar agora aqui deixa eu só colocar aqui na minha parte que eu gostaria pessoal eu estou justo tá? o professor Fábio Sabino falou por 3 minutos 25 segundos 3 minutos 25 segundos e 56 de leve o professor o professor Rafael Rocha o pessoal falou aqui o meu esboço o meu esboço não foi compartilhado de novo tudo isso que eu falei não estava compartilhado o meu esboço eu estava vendo aqui na tela é mentira é mentira deixa eu ver presteção eu quero dizer para essa galera que está comentando que eu não sou o Elton Maia não viu? não, não o esboço está aqui eu estou vendo aqui eu compartilhei eu estou com a minha televisão smart aberta aqui do meu lado eu estou vendo todinha aqui beleza? vamos lá se eu estou colocando aqui porque eu sou justo eu dei 30 13 minutos e 25 segundos para o professor Fabio Sabino e o Samuel Monteiro terá ao mesmo tempo Samuel dizia isso tem 13 minutos e 25 segundos para fazer o contraponto da fala do professor Fabio Sabino fica à vontade tá, mas eu acho que eu não vou precisar de 13 minutos porque eu não preciso falar muito para provar o meu ponto porque esse assunto é simples e quem fala muito é porque está querendo te convencer de alguma coisa em primeiro lugar se eu pegasse um dicionário cristão com a palavra armá para provar que armá significa virgem essa prova ela seria imprestável né por quê? porque o cara ele é cristão então ele pode estar criando um dicionário ali na sinceridade ou ele pode estar simplesmente tendo ali um viés cristão e colocando ali no dicionário o que ele quer que a palavra signifique então por isso mesmo que eu peguei e utilizei um dicionário feito por uma judia onde traz lá armá como moça jovem e donzela agora se a pessoa não sabe português aí já eu tenho que fazer quanto a isso então o que acontece os terguns aramaicos eles foram todos feitos depois da era cristã então quando eles fizeram esses terguns eles já tomaram o cuidado para traduzir a palavra armá e a palavra betular de uma forma com que isso não ajudassem os cristãos ou seja se você pegar tudo isso aí que você leu Sabino tudo isso essas provas que você apresentou elas são imprestáveis por quê? porque são pessoas pessoas que traduziram já com viés anticristão já fizeram essas traduções para mostrar que armá é moça jovem só e betular é só virgem sendo que não é sendo que armá pode significar moça jovem e pode significar virgem isso aconteceu por exemplo com a septuaginta a septuaginta ela foi traduzida por judeus lá em Alexandria e os judeus eles usavam ela normalmente ela era usada por todos os lugares fora da judéia onde o pessoal não tinha muito domínio do hebraico a septuaginta era usada essa tradução ela foi feita supostamente lá pelos 72 sábios judeus em Alexandria só do do Pentateuco depois o resto a gente não sabe quem foi que traduziu mas foram judeus porque só judeus tinham interesse em estar traduzindo e em estar usando então essa essa versão da bíblia que a gente chama de septuaginta barra ou de Greek que o Pentateuco é a a septuaginta e o resto e o resto ao de Greek tudo isso foi traduzido antes de Cristo então não adianta querer falar que isso foi traduzido por cristão quando começa a era cristã os cristãos começam a ter debates com os judeus e eles começam a usar a septuaginta para mostrar para mostrar que o armá significa virgem sim porque eles eles pegavam a palavra armá e traduziam como partenos os próprios judeus faziam isso como está lá por exemplo no Gênesis 24 quando aparece a palavra armá eles traduzem como partenos por causa disso os judeus proibiram a leitura da septuaginta quando começou esses debates eles proibiram a leitura da septuaginta e aí eles começaram a fazer outras versões por exemplo a do Címaco ou seja essa versão do Címaco ela já foi feita pensando nisso então aonde antes estava partenos eles começaram a pôr neanes para fugir dessa questão de virgem mas é algo também que não adiantou nada por quê? porque o neanes também significa virgem era uma coisa que eles não sabiam na época o que acontece gente hoje a gente tem dicionário a gente tem um monte de recurso então a palavra partenos ela era muito conhecida no mundo antigo como virgem por causa de uma estátua da deusa Atenas essa estátua ela chamava Atenas partenos ficava lá no partenon então essa palavra ela se popularizou no mundo inteiro como sendo virgem então quando eles foram trocar partenos eles falavam vamos pôr neanes porque neanes não significa virgem então aí a gente resolve essa questão só que é o seguinte gente naquela época não tinha dicionário não tinha como eles fazerem uma pesquisa em toda a literatura grega para saber o que as palavras significam porque para criar um dicionário é isso que é feito você pega as palavras você analisa o contexto você vê lá não partenos aqui por toda a literatura grega aqui o que ela significa significa virgem e neanes se a gente analisar por toda a literatura grega o neanes ele vai significar moça jovem igual o larma e vai significar virgem também agora quando eles fizeram essa troca eles não sabiam disso eles não tinham como era impossível no mundo antigo eles saírem resgatando pegando todos os pergaminhos que existiam imagina fazer isso era impossível então eles achavam que neanes não significava virgem mas significa eu vou mostrar aqui de novo não estou mostrando em um dicionário grego publicado por editora cristã nem é um dicionário de novo testamento é um dicionário de grego antigo é só isso então ou seja não é uma coisa que vai ter viés cristão porque se eu mostrar uma coisa com viés cristão são provas imprestáveis igual esses targums que do mesmo jeito que a tradução grega docímaco foi feita justamente para substituir o partenos por neanis esses targums eles também foram feitos com essa preocupação em mente eles têm um viés anticristão já foram feitos para combater o cristianismo então como prova eles são imprestáveis não encerrou Samuel não eu quero mostrar aqui o dicionário ah beleza estou com tempo ainda quando chegar nos 13 minutos você me avisa um E aí só aguardando o seu compartilhamento de tela pode mandar o compartilhamento aí aí compartilhou tá bom então tá aqui ó Neanes, né, o que que significa? jovem, né que é o que eles queriam trocar lá por partenos e significa também donzela, né, coisa que não que eles não sabiam que significava donzela, né donzela significa virgem, agora quem sabe língua portuguesa aí já já não é problema meu, né gente, eu tirei aqui, peraí tá então o que acontece por causa daquela da estátua lá, né da virgem Atenas virgem, né Atenas partenos, né eles achavam, bom, partenos é virgem, né mas Neanis não é então tá aí esse dicionário não é um dicionário cristão não é feito por editora cristã, tá senão é uma prova é imprestável, tá ou seja quando o símaco ele vai lá em Isaías 714, né e troca partenos por Neanis ele trocou de novo 6 por meia dúzia continua tudo a mesma coisa não adiantou nada, né agora o Sabino perguntou pra mim que eu preciso explicar como é que o servo de Abraão sabia que as moças da cidade eram virgens, né é bom eu já tive que explicar, né que donzela significa virgem na língua portuguesa agora eu vou ter que explicar isso também, tá então ele sabia, né que as moças que iam lá trocar, né que iam lá pegar água no poço né elas eram virgens tá da mesma forma que Abraão né não pegou o celular dele né e ligou pro pai da Rebeca pra mandar a Rebeca né ou seja é naquela época pra você chegar no lugar você tinha que ir de cavalo, né de carroça, né e naquela época, né as moças elas eram virgens né então Sabino essa pergunta que você me fez prova, né é que a Amar é virgem, tá porque você acha que o servo de Abraão ia buscar lá, né uma moça não virgem tá então quando ele chega pra no poço, né e ele ora pra Deus ele ele pede, né pra que Deus mande uma Nara né o que que é Nara Nara é uma jovem né então poderia ser né na cabeça do servo de Abraão poderia ser qualquer Nara que fosse enviada, né que estivesse lá no poço né ela seria virgem né não 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 existia outra possibilidade né porque do mesmo jeito que não existia celular né do mesmo jeito que não existia avião né o servo de Abraão não pegou um avião pra ir então eu tenho que eu tenho que explicar essas coisas assim e pô que eu não precisaria explicar nem pra uma criança né então isso vai provar que a irmã é virgem né quando ele chega lá e pede pra Deus né ele não pediu assim ó Deus envia uma betulá né a betulá que tirar a água do poço não é uma Nara né por que que é uma Nara porque qualquer moça jovem que fosse tirar a água do poço ela era virgem né ele não precisava transar com ela pra saber que era virgem igual isso eu não sei o que eu tô falando isso é o que eu tô falando pra saber se é virgem né precisa transar né é então é uma coisa né óbvia lógica né então tá aí se ainda tem minutos podem passar beleza você encerrou com 12 minutos e 33 é segundos eu parei aqui professor Fábio Sabino agora mas antes de passar aqui professor Fábio Sabino deixa eu dizer uma coisa aqui que eu tô vendo um comentário aqui no chat que não tá me agradando nem um pouco e qualquer tipo de comentário de jeito respeitoso vou remover vocês aí tá pessoal do chat aí eu quero dizer que vocês estão no canal do professor Rafael Rocha eu não sou o Elton Maia então olhe bem nos meus olhos pra vocês saberem eu não sou um banana estão mandando um comentário dizendo que eu e o professor Somai nós somos banana porque vocês queriam que eu ofendesse o professor Fábio Sabino queriam que eu jogasse palão de baixo escalão pra ele vocês tem que respeitar pessoal tem que respeitar presta atenção presta bastante atenção existe diferença entre homens e meninos então presta atenção eu estou aqui de forma educada sou dono do canal eu estou aqui mediando o canal dentro da polidez acadêmica dentro da educação mas não confunda as coisas comigo não me confunda então nesse momento agora eu vou não vou não vou nem dar não vou dar nem bop pra pra o chat aí porque senão a gente vai sair daqui do foco aqui do canal eu só quero respeito respeito beleza vamos lá professor Fábio Sabino chegou o seu momento de fala fique à vontade ok eu venho aí minuto e dito beleza beleza bom gente todo mundo só fecha o microfone por causa do chat que está vindo por favor nós ouvimos aí senhores que todas as mulheres que iam no poço tirar água eram virgens todas as filhas dos homens eu vou colocar melhor todas as filhas dos homens da cidade de Haran que até o poço eram virgens por base em que não preciso falar mais nada deixa pra lá bom gente segundo texto que vai falar compartilha-me você por favor o professor Rafael está compartilhado só me avisa só eu vou prosseguir aqui sabe que você não me fala eu vou prosseguir tá bom outro texto gente que vai trazer ralho que o Samuel está colocando que é virgem é êxodo 2.8 que justamente êxodo 2.8 aí vem a pergunta será que a septuaginta não sabe usar vocábulos adequados para tal veja que a septuaginta aqui também o Samuel disse que tudo significa virgem agora partenos é virgem é neanes que a septuaginta também é virgem é tudo virgem é tudo tudo bom e a filha de faró disse-lhe vai e foi a moça e chamou a moriminência a moça aqui é Miriam senhores aí eu pergunto é alguém pode me provar que Miriam era virgem tanto que esse entendimento não coube pelos tradutores da septuaginta não porque eles colocaram neanes como moça só que aí tem o vocábulo halmah que está em Isaías e está em Gênes ixi agora bateu em confronto bateu em confronto se o vocábulo hebraico halmah com o seu artigo se trata de virgem por qual razão a septuaginta aqui não colocou partenos como virgem como fez em Gênes 24, 43 veja que os tradutores da septuaginta não entenderam que a moça Miriam que foi chamar a mãe do menino Moisés que é o menino Moisés era virgem pois a septuaginta relatou o vocábulo neanes e o hebraico colocou o vocábulo halmah será que os targumistas entenderam que os dois outros se tratavam de uma virgem eu fiquei meio pasumado com a fala que isso aqui tem que jogar quase tudo no lixo ah, porque esses aí são anticristãos bom é complicado começar a usar viés de crença e fé vamos lá Oncalo e de Jonatas entenderam isso também não ok aí tem o vocábulo halmah sem o artigo no singular e plural agora é sem o artigo tá gente sem o artigo então é o seguinte a expressão vamos pegar tudo virgem Salmo 68 e 25 então vamos ter que colocar que é virgem se é virgem não foi o conceito que a septuaginta teve neanidon alamote ficou complicado alamote 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 não era mais fácil então a septuaginta colocar partenos 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 sessenta só as rainhas e oitenta as concubinas e por aí se vai não era mais fácil aqui e se for colocar que tudo é virgem então tem que suave a aroma dos teus ungüentos como um guento derramado é o teorão por isso as virgens te amam então Salomão aí teve setecentas virgens de setecentas mulheres e trezentas concubinas tudo era virgem aqui também provérbio 119 é virgem salmo 68 e 25 também é virgem é tudo virgem eu não vou nem explicar vai levar muito tempo e eu estou vendo que o tempo está escasso mas vamos entender aqui vamos lá o salmista fala de cantores como aqui vamos explicar só o salmo 68 e 25 preste atenção isso se chama assim criticar da forma estilo literário do escritor o salmista fala de cantores tocadores e donzelas mas eram todas virgens salmo 68 e 25 lógico que não tanto que a septuaginta relator vocábulo nianidon que é o substantivo genitivo plural de nianes jovem mas o vocábulo hebraico alamote aqui não se trata de virgem aqui em todas essas passagens não caso o salmista quisesse eu vou colocar aqui desculpa só o salmo 68 e 25 tá caso o salmista quisesse falar de virgens logo ele usaria o vocábulo hebraico betulá conforme se vê nas seguintes passagens abaixo isso é crítica da fonte desculpa crítica da forma ele usou salmo 78 e 63 e salmo 148 e 12 aos seus jovens consumiu-os no fogo e as suas donzelas não tiveram opa qual vocábulo que ele colocou partenoi ah é virgem ah professor betulá betulá tá aí opa é virgem aí que tá concordando tanto hebraico quanto a septuaginta por isso que eu falei existem vocábulos específicos para tratar de virgem não é halmá e ninianis é partenoi e betulá a mesma coisa salmo 148 e 12 rapaz e donzelas velhos e crianças parternoi e betuloti no plural aí tem o caso de provérbios mas vamos passar um pouquinho vamos pegar na primeira atestação que eu já falei betulá onde existe a primeira atestação de betulá é em gênesis 2416 isso está aqui verranar que a segunda colocou partenos aí ó betulá partenos tá certo não tem problema agora eu vou trabalhar depois vou parar aqui depois eu volto aqui só para depois entrar no outro ponto que agora eu vou entrar na lei da virgindade preste bem atenção gente professor existe uma lei específica para virgindade na bíblia existe existe essa lei é deuteronômio 22 aí os senhores procurem saber se em deuteronômio 22 em qual momento vai aparecer rama numa legislação de virgem senhores garota virgem virgindade a penalidade para mentira de quem dizia ser virgem daquele que forçava uma virgem ó eu vou lidar com uma legislação e vamos ver qual vocábulo que vai aparecer em deuteronômio 22 será que haverá concordância entre a septoginta com hebraico será que a septoginta vai colocar partenos para halmá ou será que a septoginta vai colocar partenos para betulá que são os vocábulos técnicos para virgindade e virgem daqui a pouquinho esperar a próxima fala eu vou trabalhar com isso beleza o professor Fabio Sabino falou aí por seis minutos e trinta e quatro segundos a mesma poder de fala terá o professor Samuel Monteiro fique à vontade mas agora eu estou meio perdido para eu fazer outra pergunta o que é para eu fazer agora? não agora é debate é refutar é ir para cima não é nada mecânico corre para cima e corre para a galera bom então está bom bom é o Sabino ele falou aí que todas as moças que iam lá tirar a água do poço elas não poderiam ser virgens e daí foi lá as lá do Salomão lá é que é dura a pessoa não sabia a diferença entre tonzela e virgem não sabia o que significa depois é dura a pessoa conseguir interpretar um texto também então quando fala lá as virgens te amam não eram as esposas de Salomão porque eram as garotas que queriam casar com Salomão as próprias virgens mas então não pode ter essa cambada de virgem num lugar só então vamos lá abrir Salmo 148.12 compartilhar a tela tá pastor tá compartilhando aí tá então preste atenção o que o Sabino falou né ele acabou de falar que não pode ter toda essa cambada de virgem tipo assim vai lá né todas as meninas que iam tirar a água do poço era impossível que elas fossem todas virgens né por isso que lá é usado o Nara né o que mais né quando fala lá as virgens te amam né em Cantares 1.3 né aquilo lá é impossível tivesse tudo essa cambada de virgem lá né bom e ele falou assim ele falou não foi eu que falei ele falou é um vocábulo específico para virgem significa virgem né então como é que ele explica isso aqui ó aqui no Salmo 148.12 né ele tá tá narrando aqui o momento de louvor né então tá toda a congregação né como se fosse por exemplo imagina aí vocês né um culto numa igreja tá toda a congregação né e o que que tá falando aqui pra louvar o senhor né então fala falando fulano de tal louva o senhor ciclano louva o senhor né então fala aqui ó beruhim né beruhim ou seja mancebos jovens né louvem ao senhor vegan betulote né donzela você tá vendo o que o que que sabendo falou que betulote é virgem né e aqui ele colocou donzela por que que ele colocou donzela aqui porque donzela e virgem é a mesma coisa mas isso é língua portuguesa né então é uma escolha do autor né se ele vai pôr virgem ou donzela mas tanto faz tá então nós temos aqui dois problemas pra essa argumentação então toda a congregação é a mesma coisa que se você entrasse é no culto né e todo mundo dentro do culto todo mundo dentro da igreja fosse virgem tá eu queria ver como é que o Sabine ia explicar essa questão aqui depois ele vai explicar né deixa eu terminar a minha argumentação eu quero falar mais algumas coisas né pra eu encerrar a minha noite aqui né porque senão eu achei que ia ser rápido mas o negócio vai longe né então aqui primeiro então aqui a gente nós temos aqui sim a descrição né de uma congregação inteira um culto inteiro tá escrito aqui ó Betulote todo mundo lá no culto todo mundo na congregação é virgem segundo o Sabino tá primeiro ele falou que não podia mas aqui no salmo 148 12 é exatamente isso que tá escrito né depois a gente tem aqui ó Zecanin e Nearin tá um outro problema aqui pra argumentação do Fábio Sabino de que Betulote é uma palavra técnica pra virgem tá isso não existe tá não existe no hebraico bíblico uma palavra específica para virgem tá e eu vou provar isso agora né dá uma olhada aqui ó o que que é Berrurim tá Berrurim é um moço novo tá não necessariamente ele precisa ser virgem né mas pela época ele era virgem tá mas não necessariamente precisa ser virgem tá é então aqui ele ele tá contrastando né com a Betulote né que o Sabino né diz que é uma palavra específica para virgem né significa isso né ou seja aqui tá dizendo né moços jovens tá pode ser até um cara casado né isso tá contrastando com virgem entendeu depois aqui a gente tem né velhos e jovens tá eles estão contrastando tá velhos e jovens aqui a gente não tem problema nenhum mas olha só o problema que quando é virgem você tem né moço tá e você tem aqui depois virgem como que moço né contrasta com virgem né moço não contrasta com virgem o que contrasta com virgem é moça tá então é Betular né ela também não é um vocábulo específico pra virgem isso não existe no hebraico bíblico tá isso é só quem tá acostumado né a ler o texto que sabe disso tá é então eu vou eu vou compartilhar aqui uma outra imagem Eu vou tchau tem eu eu não eu 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 Está aparecendo aí, pastor? Está. Essa imagem aqui é do livro do Alec Mottier, né? Comentário de Isaías, tá? Página 111, né? Aqui ele está falando de Betulá, tá? Então, olha só o que fala aqui, ó. Observamos que não é a palavra em si mesma, ou seja, né? A palavra Betulá, né? Ele mostra um monte de versículos, né? E depois ele fala, observamos que não é a palavra em si mesma, mas o contexto que indica seu sentido. De acordo com G.J. Wenham, Betulá, né? Uma garota na idade de casar, a palavra, olha só, a palavra Betulá, né? Que o Sabino está falando aí que é uma palavra específica para virgem, né? Olha só o que o Wenham está falando aqui. Essa palavra não faz mais referência à virgindade que a palavra menina, né? Ou seja, quando nós falamos menina, né? Ali tem uma menina, né? Você imagina que é uma virgem, certo? Você não vai imaginar que uma menina de 8, 10 anos não seja mais virgem, né? Eu não preciso transar, né? Ninguém precisa transar com uma menina de 8 anos para imaginar que ela é virgem, né? Isso que ele está falando não sou eu, né? Não fui eu que falei isso. Ele pesquisou os cognatos acadios e ugaríticos, quer dizer, né? Ele não tirou isso do nada para sustentar essa conclusão. Olha só, presta atenção, só na era cristã há clara prova de que o termo Betulá tinha se tornado o termo técnico para virgem, tá? Só na era cristã, né? Então, o que acontece? Não existe, né? Na Bíblia, tá? Antes de Cristo, né? Não existe um termo técnico, né? Específico para virgem no hebraico, tá? No hebraico bíblico, né? Então, o que aconteceu? Essa palavra Betulá, né? Ela se torna virgem, né? Somente na era cristã, somente depois que começou os debates entre judeus e cristãos, né? Sobre essa questão de a virgem dar à luz, etc., né? É que aí, os judeus, eles proibiram a septuaginta, né? Tiveram que fazer uma nova tradução da Bíblia em grego, né? E eles começaram a afirmar que Betulá era específico para virgem, né? Mas não é, e isso é muito claramente visto, né? Igual o Enhan fez a pesquisa dele e descobriu isso, né? E isso é muito claramente demonstrado no Salmo 148, 12, né? Onde a gente tem lá velhos contrastando com jovens, né? E depois nós temos berrurim, que é o quê? É moço, né? Contrastando com Betulote, que é o quê? É virgem? Não, é moça. É moços e moços, tá? Então, o que acontece? No hebraico bíblico, tanto a palavra nará, quanto a palavra armá, quanto a palavra betulá, né? As três palavras, elas podem significar tanto uma moça jovem, quanto uma virgem, né? E não existe vocábulo específico, né? Para virgem, tá? E é isso. Acho que eu já... Pode passar aí. Tá fechado esse microfone, professor. Não tô vendo. Não deu pra ver quantos minutos? É, você falou na última fala, seis minutos e... Vou até parar aqui. Doze? Ok. Não, ele falou doze minutos, tá? Falou doze minutos. Eu tenho doze minutos pra falar. Fique à vontade. Beleza. Bom, gente, o nosso amigo aí colocou a expressão que a palavra betulá veio com o sentindo de virgem só na era cristã. Aí eu queria entender que ele pegasse o rolo de Isaías do mar morto, do mar morto, que é antes da era cristã, e conseguisse me explicar as passagens de Isaías 23, 12, 37, 22, Isaías 47, 1 e 62, 5, que é antes da era cristã, que tá a palavra betulá. Eu vou compartilhar meus bolsos aí, por favor. Eu acho que foi a informação equivocada, que a palavra betulá só veio ter sentido de virgem na era cristã, então tem que pegar os rolos de cunhão, lá do achado arqueológico, antes da era cristã. Compartilha aí, por favor. Aí ele vai ter que fazer isso depois. Vamos lá. A palavra halmá é o rapax legômino em Isaías. Chama-se crítica da forma, senhores. Se eu escrevo uma obra, eu tenho um perfil, eu tenho uma didática, eu tenho um vício de linguagem. Se eu escrevo, sou escritor, eu tenho um vício de linguagem em escrever. Se eu estou escrevendo, lógico, né? E a palavra halmá só existe em Isaías 7, 14, na tradução de Barténos, que o português colocou virgem. Quando você chega em Isaías 23, 12, você tem a expressão betulá. Só que aqui em Isaías 23, 12, a Septuaginta omitiu. Não tem. Mas em Isaías 37, 22, você tem parténos e tem betulá. E a tradução é virgem. Então, esqueci o nome. Mateus, eu te pergunto, Isaías 37, 22, nos achados lá, a palavra betulá só veio ter o sentido de virgem no tempo da era cristã. Mas só que a palavra betulá está lá antes, meu filho, no rolo de Isaías. Continuo. A Isaías 47, 1, também está a expressão betulá. E qual é a expressão que a Septuaginta colocou? Partenós. Isaías 62, 5, colocou parteno, betulá. Como que alguém afirma que o vocábulo betulá não é um vocábulo específico para virgem. Tanto que em Isaías, em todas as outras passagens, só existe halmá. É um rapax legômenon. Isso foge da característica daquele que escreve como autor original da obra. Crítica da forma. É o estilo. Então, se Isaías tem um vocábulo específico para virgem, que é betulá, por que então não colocou em Isaías 7, 14? Se ele utilizou em mais três passagens, e a Septuaginta também, partenos, 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 partenos. Betulá, 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 betulá. Só em Isaías 7, 14, halmá. Aí estão dizendo que halmá significa virgem. Não, não significa. Porque caso quisesse, colocasse o vocábulo correto. Só que essa aí não coube, né, meu amigo? Que a palavra betulá só veio ter um sentido de virgem na era cristã. Então, eu tenho que pegar todos, o rolo todo de Isaías. Mas é que, infelizmente, eu vou fazer isso. Com setembro, eu vou colocar só Isaías 7, 14 hoje, tá? O rolo de Curran, tá bom? E eu vou fazer isso. Eu vou pular um pouquinho aqui, o caso da Septuaginta. Vou até passar para lá do partenos. Para a problemática de Neanes. Vamos aqui. Vou pular aqui lá em cima com a história dele. Vamos para a evidência interna agora, senhores. Para me fechar nisso. Vamos lá. Eu vou passar aqui meus bolsos aqui. Vou para a evidência. Aqui. Crítica textual. Vamos um pouquinho para a crítica textual. Evidência externa agora. Externa. Isso aqui ele sabe muito bem. É o texto da BHS. Tá? Da Bíblia Brasso de Gartência. Eu tenho aqui a expressão Halma. Eu tenho uma nota no aparato crítico. Eu tenho uma nota na Massoraparva. Tá? Só uma pergunta. Você pode me responder, Matheus. Quantas atestações a Massoraparva está dizendo que exige a palavra Halma com o artigo? Pode me responder, por favor. Sr. Matheus? Pode me responder. Abriu-se o microfone aí que eu não estou te ouvindo. Gente, eu estou fora da live? Não. Ah, tá. Desculpa. Quantas atestações tem da palavra Halma segundo a Massoraparva aí? Quantas atestações tem da palavra Halma? Halma com o artigo segundo a Massoraparva. Três. Com base em que você me fala isso? Não, peraí. O debate aqui é sobre ler a Massoraparva. Não, eu estou lhe fazendo tudo em cima do Halma. Não, você está me perguntando. Eu estou falando três. Ok. Tá bom. Obrigado. Segundo aparato crítico, senhor. Segundo aparato crítico. Vamos lá. A CETA a gente já colocou Repartenos. A 15, a 7, a 14. Entretanto, Áquila. Veja bem, gente. Não é só Címaco, não, viu? Áquila, Címaco, Eteodócio. Colocaram René Anis. E René Anis, para esses três homens, não é virgem. E se fosse virgem, eles colocariam Partenos. Então, René Anis não é sinônimo de Partenos. Segundo, Áquila, Címaco e Teodócio. Colocaram René Anis, jovem. Ok. Vou passar Áquila aqui. Vou passar o tárgo de Jonatas também. Vamos lá aqui. Marmosquia do Mar Morto. Evidência externa. Os autores exatos da primeira descoberta de Curran de Isaías são desconhecidos. Assim como a data exata de sua redação. Pedaços do pergaminho foram datados usando datação por radiocarbono e datação paleográfica. Esses métodos resultaram em intervalos de datas entre 356 e 103 a 156. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar o menor tempo aqui. Sem antes de Cristo. Sem. Tá bom? Esse é o manuscrito achado lá antes da era cristã. É a mesma construção que está na BHS? Com a única diferença aqui apenas, tá? A única diferença está aqui. No verbo. Então nós temos halma, o verbo hará, vai, vai, é, veio ledet, ben, aí tem vikrach, shemo e manu, ele. O vocábulo halma, o manuscrito do Mar Morto em Isaías 7, 14, relata o vocábulo halma, jovem. Isso prova que esse era o vocábulo antes do primeiro século. O qual está em concordância com o texto de Massorette, com o targo de Jonatas, o targo de Aquila, com o trabalho de Aquila, com o trabalho de Sima, e também com o trabalho de Teodócio. A tradução do manuscrito foi feita por Peter e Eugênio. E diz, portanto, o próprio senhor vos dará um sinal. Veja, a jovem concebeu. Está dando à luz um filho. E seu nome será Emmanuel. Ué, a única diferença do manuscrito com o texto da BHS é o verbo chamar. Apenas a diferença aqui. Ok. A tradução feita pelo manuscrito do Mar Morto está de acordo com outros estudiosos. Tanto que a judia Rivka Berezin, em seu dicionário de hebraico, colocou que a palavra halma significa jovem, moça e donzela. Ela vai classificando. Sempre dando prioridade àquilo que é mais atestável em grau de semantismo. Se alguém, talvez, não saiba trabalhar com dicionários, todos os dicionários são feitos dessa forma. Se existe a conotação do semantismo, existe a denotação. Geralmente, geralmente, se coloca sempre aquilo que denota e depois aquilo que se conota dentro de um contexto para trabalhar com a questão da semântica. Aí nós temos a página dela aqui. Que aí, Betulá, primeiro, virgem, moça e depois solteira. Depois vem a palavra, né? Que é outro, Betulim, virgindade. Tudo aquilo que vem conotando a respeito da palavra virgem. Ok. Depois tem a palavra halma, que ela vai trazer jovem, moça, donzela, juventude, vigor, juvenil. Depois, instrumento musical. Aí tem outra palavra também, que Riffka Benes vai colocar, que é a expressão. Nara, página 453, que é moça, jovem, donzela, criada. Traz a conotação. Então, tudo tem conotação e denotação. Vamos lá. Evidência interna aqui agora, senhores. A palavra halma com artigo. Com artigo. Que significa menina, jovem, com artigo. Foi atestado três vezes. Apenas três. Gênesis e Isaías. Agora estão na evidência interna. Sabe qual é o mais interessante da evidência? Não, deixa eu voltar para a evidência externa aqui. Eu acho que ninguém percebeu, mas vou voltar. Sabe qual é o mais interessante do verbo? Do verbo hara? É que ele tem a mesma tradução. Eu vou trazer isso aqui no hebraico, senhores. Olha o tração que colocaram. Veja, a jovem concebeu. Só que você vai pegar lá no português, diz que a jovem concederá e dará à luz um filho. E seu nome será Emmanuel, não é isso? É. Só que aqui não eram verbos no futuro, não, viu? Está dizendo lá do tempo do profeta, tá? É do tempo lá do profeta, viu? Mas isso aqui eu vou explicar depois. Deixa eu pegar a evidência interna aqui para as pessoas entenderem esse sistema. Aí o que eu fiz? Peguei todas as palavras e classifiquei. A palavra halma com artigo. Ela é atestada Gênesis 24, 43, Êxodo 2, 8, Isaías 7, 14. E eu tenho a atestação de partenos e partenos. Em Gênesis 24, 43, Isaías 7, 14. Em Êxodo 2, 8, neanes. Então, não entenderam o mesmo conceito que isso aqui. Ok. A palavra halma sem um artigo singular e plural. Olha o problema agora. A mesma palavra. Ele está dizendo que é virgem. Primeiro crônica, salmo, salmo, provérbio, cantar, ok. Nós temos Nós temos A e la moti, apenas transiterou. Salmo 46, a cipta genta omitiu. Salmo 68, 25, colocou neânides. Provérbio 5, 29, colocou neótete. Não está dizendo que bealma também é virgem? Cantares 1, 3, colocou neânides. E Cantares 6, 8, colocou neânides. Ou que vem de neânides. Mas a palavra halma não é virgem? Não. É jovem. É garota. Por isso que colocou neânides. Dentro da evidência interna, o vocábulo halma com artigo ou sem artigo correspondeu a maior escala com o vocábulo grego neânides. Jovem, quatro vezes. Do que com partenos, virgem, duas vezes apenas. Portanto, aqui a tradução mais provável para halma é jovem e não virgem. Gente, isso aqui chama-se crítica textual, parte de vindência interna, tá? Palavra betulá sem artigo agora. A palavra hebraica betulá sem artigo foi usada muitas vezes no Antigo Testamento, 14 vezes. Com uma palavra específica para virgem, provarei aqui na evidência interna. Tanto que a septuaginta inseriu a palavra partenos para três atestações. Tá aqui. Gênesis 24, 46, 24 e 16, êxodo. Gente, eu não vou falar porque vai levar mais tempo. Betulá, 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 betulá. Significa virgem. Qual a tradução que a gente colocou para dizer que não é? Partenos, 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 partenos. Palavras específicas. A parte de baixo. Betulá, 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 betulá. Partenos, partenos. Partenica, que é a mesma raiz de partenos. Em seja, senhores. Aí tem gente dizendo que betulá não é uma palavra específica para virgem. Eu pergunto, como que alguém me responde provando o contrário dentro da evidência interna por parte da crítica textual que isso aqui não é uma comprovação dessa tabela? Isso chama-se estatística dentro da crítica textual. A evidência interna está me provando isso. Pelo visto, a palavra técnica para virgem é de fato betulá. E parte é nós e não armá. Caso a palavra correta para virgem fosse armá com artigo ou sem, singular ou plural, por qual razão não foi utilizada nos textos acima? Por que não foi? Depois você me explica, tá, Samuel? Por que não foi, Samuel? Por que não foi? A palavra betulá com artigo. A palavra betulá com artigo foi usada por duas vezes. E assim que a gente inseriu a palavra partenos. Vamos lá. Levítico 21.3, que que nós temos betulá, que que nós temos partenos. Juiz 9.24, que nós temos betulá, que nós temos partenos com artigo agora. Tá aí, com artigo. Betulá com artigo. O que que você precisa traduzir? Partenos. Aí tá dizendo que não é? Palavra específica? Continuo. A palavra betulá no plural. A palavra betulá no plural foi usada por cinco vezes. E assim que a gente inseriu a palavra partenos em três vezes. Vamos lá? Betulote, 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 betulote. Afitorus, esterumitil, salmo partenos, salmos partenos, aies partenos. Resumo. Pelo visto, a palavra técnica para virgem é de fato betulá e partenos, e não alimá. Caso a palavra correta para virgem fosse alimá com artigo ou sem singular e plural, por qual razão não foi te dado no texto acima. A respeito do vocábulo afitorus, que a septuagintra traduziu de esterar dois dois, entra no mesmo conceito de partenos, pois o vocábulo afitorus significa pura. Pura! Pura! Agora a palavra ranaara com artigo. Mas eu vou parar aqui para dar uma fala para ele, para ele me responder essa construção que eu fiz toda aqui. Gênes, ex do Levítico, doutor nome, doutor nome, doutor nome, juízes do segundo Samuel, primeiro rei, ester, jois, aia, jeremias e jeremias. Essa palavra harmar aplicada para virgem, e a palavra betulá não é uma palavra técnica para virgem, então por que está a palavra betulá e a septuaginta concordou e respondeu com a palavra específica e técnica para virgem. Samuel, por favor. Bom, pessoal, vamos lá agora poder de fala com o professor Samuel, né, o professor Fabio Sabino aproveitou os 12 minutos dele aí de tempo, agora está com o Samuel 12 minutos de fala, vamos lá. Eu já respondi o porquê isso aí, né, mas a gente está com algum problema aqui, acho que é um problema cognitivo, né, o que acontece? Quando eu falo, né, por exemplo, que Gênesis 24, 43, né, lá, né, armá foi traduzido por partenós, né, quando em Isaías armá foi traduzido por partenós, aí isso não quer dizer nada, né, isso não prova, né, que armá é virgem, né, mas daí, é, quando a palavra betulá, ela é traduzida por partenós, aí isso prova que betulá é virgem, então, e eu aqui queria entender, porque quando armá traduz por partenós, isso não quer dizer que é virgem, né, que não quer dizer que armá é virgem, isso está lá, né, Gênesis 24, 43, né, tem Isaías 7, 14, né, em outros lugares também, né, e só que aí, quando betulá é traduzido, né, que aí é o que ele está dependendo, aí quer dizer que é virgem, tá, mas, gente, eu só quero, né, resumir aqui a questão, né, e encerrar, né, como o Wainham fala aqui, né, a palavra betulá, né, ela se torna uma palavra específica, né, para virgem, isso só na era cristã, né, e isso é devido aos debates lá, né, entre os judeus e os cristãos, né, então, aí começou a haver, né, aquelas trocas de Partenós por Neanis, né, e etc, né, mas antes disso, antes da era cristã, não existia dentro da língua hebraica, né, uma palavra específica, né, para falar de mulher virgem, isso a gente pode ver lá no Salmo 148, 12, né, onde você tem moços e depois virgens, né, que seria betulá, ah, não, você tem moços e moças, né, mostrando que betulá não é específico para virgens, né, pode significar simplesmente uma moça também, né, que não é virgem, a não ser que toda a congregação ali que estava cantando, né, os Salmos, todas as meninas que estavam ali eram virgens, né, não tinha mãe de ninguém ali, né, bom, isso quem está falando não sou eu, né, é o Enra que está falando isso, tá, então, quando a gente vai aqui para os vocábulos, né, tanto hebraico quanto grego, todos eles, todos, tá, todos, não tem específico, tá, não existe específico, todos eles significam moça jovem e significa virgem também, né, quer ver, ó, vamos ver aqui no grego, ó, partenós, o que que é? Virgem, jovem, né, mulher jovem, né, virgem, vestal, né, virginal, castro, puro, né, então significa virgem, jovem, mulher jovem, né, não necessariamente uma virgem, né, aí se a gente vai no Nahará, né, Nahará, o que que significa? Já deixei, né, em destaque aqui, né, donzela, né, ou seja, Nahará é moça jovem, menina jovem, e é donzela também, ou seja, Nahará também, né, é uma virgem, tá, que é o que o servo de Abraão, ele pede, né, para que Deus envie uma Nahará para tirar água do poço, né, ou seja, ele queria uma donzela, uma virgem, não queria uma moça que não fosse virgem, né, quando a gente vem no Nahará, o que que a gente tem? De novo, jovem, moça e donzela, de novo aqui, né, e é isso, né, gente, então, e quando a gente vai também, né, no, no Neanis, né, esqueci de pôr aqui, peraí, rapidinho, vou pôr, quando a gente vem aqui no Neanis, então, tá aqui, ó, o que que é Neanis? É jovem e donzela, né, então, vocês vejam que eu, eu não tô inventando isso aí, né, o primeiro, o Wenham fala que é assim, ou seja, ele fala que Betulá significa tanto virgem quanto a palavra menina, né, então, você fala, ah, tem uma menina ali, você não imagina que é uma pessoa que não é virgem, você fala, ah, tem uma moça, né, já pode não ser virgem, só que quando você fala menina, né, então, Betulá, né, significa virgem nesse mesmo sentido, tá, então, por que que todas as palavras, tanto em grego, quanto em hebraico, que se referem à moça jovem, também significam virgem, né, ou donzela, tanto faz, tá, porque na época era assim, tá, uma moça jovem, né, ela não era assim, não era necessariamente virgem, né, mas muitíssimo provavelmente era virgem, é igual você falar assim, gato não gosta de água, né, tem gato que pula dentro de piscina, né, tem gato que adora água, mas é muito difícil, né, então, naquela época, né, tanto entre, bom, tanto entre os gregos, né, e os hebreus, né, uma moça jovem, né, ela era virgem, então, por isso que não existia, tá, um vocábulo específico, né, então, armar, né, pode significar, sim, tanto moça, quanto virgem, né, e partenos, que é usado lá em Mateus, né, partenos, que é usado lá em Mateus, é a melhor palavra para se traduzir, né, por isso mesmo que a Septuaginta também, né, usa a palavra partenos para traduzir, né, a palavra almá, né, então, isso está mais do que provado, né, que almá pode significar virgem. Por mim, hoje, eu encerrei, tá, pastor, eu, foi dessa, eu não tenho mais o que falar. Beleza, então, vou passar a fala aqui para o professor Fábio Sabino, e pode querer fazer alguma consideração. Vamos lá, fique à vontade. Samuel, só me confirma algo, a Septuaginta, o trabalho da Septuaginta, relacionado ao Pentafil, foi feito na Era Cristã ou antes da Era Cristã? Antes. Antes, ok. Obrigado. Segundo o Samuel, ele colocou que a palavra abetular novamente, vou insistir nisso para provar, só veio o teu conceito de virgindade só na Era Cristã. Ok. Deuteronômio, acho que faz parte do Pentateu, certo? Certo. Aí, tem o trabalho da Septuaginta, foi feito antes da Era Cristã. Beleza. Compartilha o meu esboço aí, por favor. Vamos lá, mais uma prova. Na evidência interna. Não. Deuteronômio, tá compartilhado, professor? Tá? Professor Rafael Rocha, me responda, por favor. Você tá compartilhado. Tá, tá compartilhado. Obrigado. Deuteronômio 2214, trabalho da Septuaginta, partenia. E qual o vocábulo em hebraico? Betulim. Hum... Agora, nós não estamos na Era Cristã. Você vai fazendo a pergunta, eu vou reputando. Não tem como. Eu vou dando as provas. Deuteronômio 2215, a palavra virgindade no português, partenia, que vem de partenos. Qual a palavra que tá lá? Betulei, vem de betular. E não é a palavra específica para virgindade? Agora, nós somos na lei de Deuteronômio. Nós estamos antes da Era Cristã. Não tinham... Então, quer dizer que betular não tinha o sentido de virgindade, só veio existir na Era Cristã? Não sei com base em quê. Vamos lá. Deuteronômio 2217, palavra virgindade, partenia, partenia, betulim, betulei, aí betular também. Deuteronômio 2219, palavra virgindade no português, parteno. Camilo, faz o seguinte. Quando você aprender que donzela significa virgem, aí você fala comigo, tá? Aí você fala comigo. Tô indo embora, cara. Cara, pra você acabou, cara. Acabou. Tchau pra você. Tá bom? Fecha o outro dele, por favor. Você não sabe que donzela é virgem. Beleza? Falou aí. Rafael, você não pode deixar ele me atrapalhar. O que eu te falei? Aí, ó. Tá vendo? É isso que eu falei pra você, Rafael. O que eu falei pra você? Aí, ó. Cortou minha fala, foi mal educado, zoa de homine. Aí eu pergunto, é um cachorro morto como esse que você traz pra debater comigo? É isso que você é, Matheus, um cachorro morto. Tá vendo? Agora eu entrei, provei pra você, deuteronômio, você engoliu seco. O que você falou? Agora eu vou usar de homine que ele me provocou. E você ouviu, Rafael. Meu direito de resposta agora, Samuelzinho? Por que você não esperava tudo isso, né? Por que você afirmou e todo mundo ouviu? Todo mundo ouviu. Betulá sabeu o teu sentido de virgindade na era cristã. Aí, por isso que ele fez a pergunta, a septuaginta foi traduzida quando? Antes ou depois da era cristã? Você antes. E aí, como você ia sair dessa agora? A palavra Betulá em hebraico e a tradução no grego partenos. Ah, meu amigo, você não passa de um cachorro morto. Por aqui, ô, professor Rafael, eu não vou nem dar continuidade, porque eu tenho muito mais conteúdo. Eu tenho conteúdo aqui para uma semana de live. Uma semana. Então, tá aí. Muito obrigado pelo carinho e me desculpa. Eu usei a educação, só que no final, como eu te falei, ele me interrompeu, usou o diagnóstico como sempre, ó, e correu que nem um cachorro morto. Muito obrigado. Professor Fábio Sabino, Samuel Monteiro, que eu queria que tivesse ficado até o final para a gente poder agradecer a participação dele no nosso canal e também agradecer o professor Fábio Sabino. Eu não sei qual sua disponibilidade para o professor Fábio Sabino, mas eu recebi aqui no chat do professor Leonardo Andrade dizendo, pastor Rafael, eu proponho o debate Leonardo Andrade versus Fábio Sabino. temas para debater. Primeiro, Servo Sofredor, dois, Ezequiel, vinte e oito, né, do quatorze, aí o três, Isaías, sete e quatorze, aí com o Leonardo. Aí eu não sei, se o senhor quiser, ele está lançando o desafio ao vivo aqui, se o senhor quiser também, que faz o... Não, 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 eu, assim, ó, eu cansei, eu vou fazer o meu trabalho, é muito achismo, é muita fé, é muita meninice, é isso aí, pessoas mais educadas, não respeitam, por isso que eu falo, gente, se alguém quer debater comigo, entra lá no meu canal, é só entrar no meu canal, está lá o link, todo dia lá, para qualquer um entrar e querer debater. Quer entrar lá, Leonardo, entra lá no meu canal, estou todo dia lá, todo dia eu estou lá, só que lá é diferente, lá vem com a X, me ofender, já sabe o que eu faço. Igual aqui, a única coisa que eu vou discordar é de você, professor Rafael, a hora que ele cortou a minha fala, você tinha que ter cortado o microfone dele na hora, na hora. Não, eu estava tentando, eu estava tentando, eu estava tentando, é, mudar, porque eu havia combinado, não, eu estava calmo nessa hora, eu havia, eu havia combinado, é, eu tentei, na hora que eu, quando eu fui tentar mutar, ele falou, estava apertando, e quando ele tentou mutar, ele falou e saiu, mas eu havia dito para vocês na live anterior, e qualquer tipo de falta de respeito, eu não só mutaria, como provavelmente encerraria a live, e, claro, aconteceu, na hora que ele estava falando, e aí eu não estava me esperando, porque eu pego aqui no efeito surpresa, tentei mutar e ele saiu. Eu posso só terminar essa parte do esboço, essa parte que eu estava? Só essa parte do outro lado. Pode ficar à vontade aí, infelizmente ele saiu, você pode concluir. Compartilhe para mim, por favor, meu esboço, por gentileza. Deixa eu concluir. Aí, gente, 2219, isso aqui, gente, é a legislação da virgidade, isso aqui, é o que mais peso tem, mais peso tem, são as legislações, porque sem as legislações, não colocar tal mosaica, não existe uma ordenança, não existe uma comunidade, não existe uma ordem, existe bagunça. Então, você tem as legislações deuteronômicas, aí você pega deuteronômio 22, a lei da virgindade, não existe a palavra halmá, não, existe a palavra betulá e paternos, raízes, 2214, 2215, 2217, 2219, 2220, 2223, 2228. Se de fato, conforme muitos afirmam, que o vocábulo ideal para a virgindade é halmá, então, por qual razão? Mediante a lei da virgindade da mulher foi colocado o vocábulo betulá. O livro deuteronômio fez uso constante do vocábulo betulá, sinais, betulim, desculpa, betulim, sinais de virgindades, e betulá, virgem, onde a septuaginta traduziu betulim para partenia, partenia, virgens, e betulá para partenos. Mas onde está a palavra halmá, que muitos querem defender para Isaías 7,14 como virgem? Portanto, diante da legislação da virgindade, deu uma moça com o vocábulo betulim e betulá, não se sustenta a palavra halmá para Isaías 7,14, pois ficou claro que a septuaginta não traduziu betulá por neanes, como no caso de halmá. Portanto, se pode ter certeza de que os tradutores consideraram a palavra betulá específica para a virgem, do que halmá. Aí eu tenho o vocábulo na ara, a parte, eu vou só para concluir aqui, vou pegar a parte aqui final de uma análise, análise gramatical que eu vou fazer de Isaías 7,14 agora. Crítica textual, vamos aqui, posicionário da rifka, que ele tinha feito uso, evidência interna, isso aqui, gente, é tudo parte da crítica textual, tá? Parte da exegese. Análise textual, o fundo histórico, eu ia trazer, mas não deu tempo, a estruturação da perícope, não deu tempo, mas vamos à análise gramatical, vou até pular a larrenha aqui, vou pegar uma parte mais específica aqui, só para as pessoas entenderem. Interjeição, artigo, artigo, pronto. Vamos lá, olha o problema que vai gerar aqui, senhores, na análise gramatical. A virgem, repartenos e halmá, rapax legômeno, tá? Aqui, halmá, eu vou colocar, preste bem atenção, senhores, eu vou colocar, isso que ele estava esperando, que a palavra halmá aqui, eu sei que não significa, mas eu vou colocar que significa virgem, estão entendendo, né? Vou colocar que isso aqui significa virgem, posso cumprir isso em Mateus, em Jesus? Preste atenção, hein? Vou colocar que halmá significa virgem, eu sei que não significa, mas vou colocar, preste atenção que vai acontecer. O caso do artigo, em primeiro lugar, deve-se notar que o substantivo contém o artigo, ok? Ok, beleza, definido. E segundo estudiosos, há uma ambiguidade, pois a palavra halmá com o artigo pode significar a donzela, uma donzela, ou mesmo donzela, no plural. Outros estudiosos também entenderam que existe o artigo, quem? Septoaginta, Origenes, Áquila e Simão. Só tem um problema, Septoaginta colocou parternos para virgem, origem não colocou, colocou também, só que Áquila e Simão colocaram Neanes e Neanes, colocaram a jovem, a jovem, e não colocaram o virgem, tá? Vamos pegar adjetivo ou verbo. A palavra, portanto, se eu mesmo uso da nossa sinal, eis que a virgem conceberá. Gente, no português está no plural, certo? Certo, está no plural. Engastri, eis que a jovem ficaria grávida, no hebraico. O vocábulo rara, em hebraico, se trata de um adjetivo e significa grávida. Grávida. Portanto, o vocábulo rara não está dizendo que a jovem ficaria grávida, mas que estava grávida. A mulher não ficaria, para aplicar lá na concepção de Jesus, não, porque ela já era uma mulher que Isaías conhecia por causa do artigo, e o verbo diz que essa mulher era do tempo de Isaías e ela estava grávida, tá? Esse mesmo caso se vê em outras passagens do Antigo Testamento que fez uso do mesmo verbo com o mesmo sentido, para provar o trago. Gêneson 11,16, eis que concebeste, juízes 13,5, só que aqui é um problema com o quê? Com equei e exei. Aqui conceberás no futuro, isso aqui faz parte do Códice Alexandrino e não do Códice Naítico. Exei é do Códice Alexandrino, aqui é a versão de juízes que está tudo em azul aqui, que está tudo o verbo no futuro, são as traduções que vieram do Códice Alexandrino e não do Códice Naítico. Tem diferença? Muita diferença, tá? Tá aqui o vocábulo rara, 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 rara. Ok. Vê que em todas as passagens acima consta o vocábulo hebraico rara, grávida, concordando assim com a septuaginta. Gêneson, 16, juízes 13,5,7. Em respeito ao vocábulo equeis, que se trata do verbo no modo indicativo presente, ativo da segunda pessoa do singular, que significa concebeste. Mas por qual razão as traduções em português colocaram o verbo no futuro? O problema é que as traduções em português das passagens de juízes fizeram uso do Códice Alexandrino e não do Vaticano. Tanto que o Códice Alexandrino atestou o vocábulo exceis, que se trata do verbo indicativo futuro ativo da segunda pessoa do singular, significando conceberá problemas de quem fez uso de quem. O problema é a solução. Como que resolve isso? Dentro da crítica textual tem como? Tem, senhores. Tem. As traduções em português seguiram quem, afinal? Pois as traduções em português colocaram o verbo conceberá no futuro. Mas esse verbo conceber no futuro originou da onde? Foi da Septuaginta, Origins, Áquila, Ocímaco. Nós temos Engastre, Exe, a tradução. De Septuaginta, conceberá no ventre. Origins, Engastre, Lepsetai. Ah, e quero agradecer, já de antemão, deixa eu compartilhar aqui, que esse aqui eu preciso falar sem o meu esboço aqui. Eu quero compartilhar essa parte aqui, gente, que eu farei a leitura aqui agora, da tradução de Áquila, Simão e Teodócio, ao ilustre professor Euler Lopes, tá? Professor Euler Lopes, que me ajudou na tradução da obra de Áquila, de Simão e Teodócio. Então eu entrei em contato com ele e ele muito prestativo me auxiliou. Professor Euler Lopes, muito obrigado pelo carinho e pelo trabalho da tradução. Se alguém questionar a tradução, para quem conhece Euler Lopes, vá lá e questione com ele, tá bom? Pode botar meu compartilhamento, eu encerro, tá, porque eu tenho muito conteúdo só para não prolongar demais, tá bom? Por favor. Só alterno, eu vou terminar essa parte aqui e está tudo certo a respeito da questão verbal. Está compartilhado, professor? Compartilhado. Ah, obrigado. Então, a origem coloca o verbo no futuro, Aquila. Engastre, simlabanei, noventa e concebeste. Você está vendo que a septuaginta e origens entendem que o verbo é no futuro, enquanto que Aquila e simaco entendem que não, entende que foi naquele período. E aí, quem está certo, professor? A septuaginta e origens são aquilossímacos para a versão do português para aquilo que chegou lá em Mateus. Sabe quem está certo? Quem está certo é Aquila e simaco. Por que, professor? Porque o verbo concebe e concebe no presente do indicativo é justamente o manuscrito lá de currã que faz o verbo rara no presente do indicativo e não no futuro. Vamos voltar lá. Agora vocês entendem o verbo que está aqui, ó. Esse aqui, ó, rara, está aqui o verbo. E esse verbo e esse manuscrito é de cem antes de Cristo, senhores. É que antecede o trabalho de origens, antecede o trabalho de Aquila, antecede o trabalho de simaco. Tá? Isso que eu estou falando da septuaginta, a septuaginta de Alfred e Ralph. Tá? Alfred e Ralph. E digo mais, para a origens ter feito a sua versão, que o de muitos se basearam, origens dependeu de quem? Do trabalho de quem? De Aquila, Simaco e Teodócio, os senhores. Então, as pessoas, quando quiserem debater algo, vou pedir só uma coisa. Venham preparados por gentileza, porque não adianta eu fazer um material didático de mais de cem páginas para depois uma pessoa ficar aqui só enchendo linguiça, repetindo sempre a mesma coisa com nenhuma fundamentação. O que que eu já ensinei para todos vocês? Quem não tem fundamento é isso. Lida com achismo. Eu anotei vários achismos. Tá aqui. Vários. Achismo. Nem pedi, nem pedi resposta. Ele me colocou Salmo 182, está tudo no meu esboço, senhores. Então, o professor Fábio, quando vai debater, hoje, os senhores viram hoje. Hoje, de aula de crítica textual. Agora, quem está na crítica literária? A minha especialização, acho que as pessoas desconhecem. Gente, eu sou exegeta com obra publicada na área. Eu não brinco com a minha profissão, não. Não brinco com a minha profissão, não. Só que tem gente achando aí que eu estou brincando. Por que as vezes tem pessoas que eu não procuro debater? Porque não dá e eu sei como que é. Não dá. Então, aqueles que eu já debati, já sei como que é, eu vou perder meu tempo de novo pra quê? Não perco mais o meu tempo. Sabe com o quê? Vou usar a fala do Samuel. Não perco meu tempo com cachorro morto. Eu quero pessoas mais qualificadas, que não são cachorro morto. Aí sim, aí venha preparado, porque comigo chicote estrala e aqui tem café no bolho. Professor Rafael, muito obrigado. Beleza. Graças e paz a todos aqueles que assistiram esse grande debate entre o professor Samuel Monteiro e o professor Fábio Sabino. Cada um apresentou o material que elaborou e uma coisa o professor Fábio Sabino disse é verdade. O professor Fábio Sabino, quando eu fui debater no Vejam Só um debatezinho de uma hora e 15, 20 minutos, eu estudei três meses o assunto pra debater uma hora, uma hora e pouco. então essa questão de se preparar e ter fundamentação, pois não. Não sei se a sua internet ou a minha, mas chegou tudo picotado. É a minha internet, por isso que naquela hora eu tive dificuldade de multar ele. Tá me ouvindo? Ok. Tá me ouvindo agora? Não, tá. Sua imagem tá travada e o áudio tá tremendo, parece que não roubou. É, então é a questão de internet de chuva aqui no Pará. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, professor Fábio Sabino pela participação e Deus abençoe. Obrigado. Abençoe a todos, a todos os que estiveram aqui no canal. Haverá outros debates, tá, pessoal? Outros debates no canal do professor Pastor Rafael Rocha. Então, inscreva-se em nosso canal, tá? clica no sininho para receber a notificação de vídeos novos, deixe seu like, seu joinha aí para o YouTube identificar a relevância em nossos vídeos e quando nós fizermos um debate e você estiver aqui, se prepare, se prepare. Eu sou suspeito de falar qualquer coisa para depois não dizer que eu sou um cara que observo, entendeu? Se fosse eu a desafiar o professor Fábio Sabino, eu estaria profundamente municiado com uma vasta fonte bibliográfica e meu esboço seria bem elaborado. Então, quando você debater com alguém, estude. Isso, estude. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Obrigado, professor Fábio Sabino, que Deus abençoe. Abençoe a todos aí do canal do professor Pastor Rafael Rocha. Até o próximo vídeo e valeu. Um abraço a todos.